Gente, para quem está assistindo no gravado, essa é uma live que faz parte do meu projeto. E que projeto é esse? Na verdade, é um projeto de cirurgia dermatológica e o objetivo é fazer com que você domine a técnica da cirurgia dermatológica e que você consiga refinamentos em cirurgia dermatológica. E dessa forma você consiga faturar até 5k por cirurgia dermatológica. Esse é o meu grande objetivo. Gente, hoje eu separei esse assunto, eu vou falar sobre o material cirúrgico. Olha aqui, os materiais cirúrgicos que a gente utiliza na cirurgia dermatológica. Porque não tem como você fazer uma cirurgia dermatológica sem material cirúrgico. E como que você pode comprar, né? Eu lembro que na residência, o que acontecia? O residente vinha para fazer a cirurgia de manhã, então auxiliar. Toda a enfermagem já tinha preparado, o material vinha já esterilizado da central de material do hospital. O material já vinha estéreo do centro cirúrgico da central de materiais. Então, sabe o que os residentes sempre falavam para mim? Quando saiam da residência, daí caíam na vida, na verdade, que não sabiam como esterilizar o material, não sabiam como comprar o material, qual material comprar, e ficavam totalmente perdidos. Por quê? Porque durante a residência, durante o estágio, estava tudo ali na mão, né? A enfermagem simplesmente abriu o material e você operava. Você não tinha que se preocupar com quem comprou o material, quem providenciou o material para você e tudo mais. Quem esterilizou, quem higienizou, lavou o material para você. Então, quando você termina a residência e você cai no mercado de trabalho, tem toda essa questão envolvendo também, né? Como preparar o seu material, como comprar. Pois bem, o material, ele vem do centro cirúrgico dessa forma aqui, né? Então, ele já vem assim, nessa embalagem chamada grau cirúrgico. Eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live com seus colegas, nesse aviãozinho aí embaixo, olha, aquele aviãozinho. Então, cliquem ali e compartilhem a live com seus colegas, eu tenho certeza que tem muito médico que trabalha com cirúrgica dematológica e não sabe comprar material, não sabe esterilizar material, não sabe que material comprar, não sabe como cuidar dos seus materiais, né? Então, compartilhem com seus colegas. E também cliquem ali no coraçãozinho, ali embaixo, à direita, para que o Instagram comunique a outros médicos de que essa live está acontecendo, porque eu tenho certeza que muita gente gostaria de estar aqui assistindo para poder aprender um pouco mais sobre cirurgia dermatológica. E eu tenho todo o prazer aqui de ensiná-los, tá? Bom, o material vem assim, ó, nessa embalagem chamada grau cirúrgico. Isso aqui você compra, tá? Esse grau cirúrgico aqui você compra numa cirúrgica, existem, são envelopes, e ele vem em vários tamanhos, tá? Esse, eu tenho dois tamanhos, eu tenho esse, que é um pouco maior, que cabe todo o material para a execução de uma cirurgia dermatológica, mas eu tenho um outro menor, que é praticamente metade deste, que eu separo só uma pinça e uma tesoura para retirada de pontos. E nesse material, para retirada de pontos, eu coloco ali também uma gase, duas gases, na verdade. E, Érica, também seja bem-vinda, Jéssica, já falei. Muito bem. Eu coloco ali também duas gases, porque daí você retira o ponto e já apoia ali o ponto que você removeu nessa gase que já está estéreo. E você também pode utilizar essa gase que você esterilizou junto com a retirada de pontos. Você pode fazer a anticepsia. Então, antes de retirar o ponto, eu faço ali também uma anticepsia. Eu aplico ali um clorexidine, por exemplo, para deixar o local higienizado antes da remoção do ponto. Tá? Então, eu já faço assim. Mas vamos falar aqui, ó. Então, eu não vou falar do grau cirúrgico que é essa embalagem, porque isso é um assunto para uma outra live, né? É um assunto de esterilização. Então, o residente sai da residência e não tem a menor noção nem de como comprar material, como utilizar o material, quais os cuidados ter com o material e como esterilizá-los. Uma dica que eu daria para você é, você comprou o seu material, você tem que cuidar dele, tá? Você precisa cuidar desse material. Sabe por quê? Porque se você não tomar cuidado, não for cuidadoso com o seu material, ele não vai durar muito tempo. Para vocês terem uma noção, eu uso uma tesoura para a bleforoplastia, que eu comprei quando eu estava, acho que, no segundo ano da faculdade. Então, se eu já tenho 30 anos de formato, essa tesoura tem mais de 30 anos, 30 e poucos anos, né? Quase 35 anos. E eu uso essa tesoura até hoje. Não que quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu achasse que eu seria cirurgião plástico. Na verdade, eu achei aquela tesoura muito bonita, muito delicada, ela não está aqui. Senão, eu gostaria para vocês. Ela está no hospital. Ela está lá no São Luís. As minhas caixas de cirurgias grandes, né? Como bleforoplastias, monoplastias, abdomoplastias, lipoaspirações, ficam nos hospitais. E lá mesmo eles já esterilizam, deixam tudo prontinho para eu utilizar na cirurgia. Então, contando essa história dessa tesoura, ela é uma tesoura muito bonita, muito delicada. E quando eu a vi, eu me apaixonei por ela. E é incrível que depois eu vim a me tornar cirurgião plástico e ela me acompanha até hoje. E é a minha principal tesoura na realização das bleforoplastias. Pois bem, essa tesourinha que eu comprei quando eu estava lá no segundo ano da faculdade, ela me acompanha até hoje. Com isso, eu quero dizer que se você cuidar bem do seu material, você vai ter material instrumental cirúrgico para o resto da sua vida. Porém, se você não tomar cuidado, você vai acabar com o seu material rapidamente. E o que significa ter cuidado? Por exemplo, uma tesoura de híris... Eu vou abrir aqui, então, esse pacote aqui. Deixa eu ver aqui onde está. Eu vou abrir uma caixa, um pacote desse, só para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. E vocês sabem, né? Abre por aqui. Ela é lacrada na parte inferior e a gente abre aqui na parte superior. Então, eu vou abrir aqui. Pois bem. Esse material já está estéreo para utilização das cirurgias farmacológicas aqui na clínica. Mas eu vou contaminar para mostrar para vocês. Olha, aqui a gente tem uma tesoura de híris. Vocês estão vendo? Essa é uma tesoura de híris que mede aproximadamente 12 centímetros, tá? Essa é a tesoura ideal. Essa daqui é uma tesoura de híris curva. Você pode também utilizar a reta. Por que eu tenho essa da curva aqui na minha caixa? Porque ela vai servir tanto para eu retirar acrocórdons, seringomas, fibromas moles, né? Até DPN dá para tirar também. Dependendo da seratose burreica, também dá para tirar. Já a tesoura reta vai ser mais difícil para você fazer as cirurgias. Ela vai se prestar mais para você cortar um ponto. E por que eu digo que você... Assim, qual o cuidado que você tem que ter com o seu material? Então, vejam bem. Uma tesoura que é tão delicada como essa, se você for ali cortar a unha... Sabe quando você faz uma tampoplastia? Você tem que cortar ali a unha? Se você cortar a unha com uma tesoura delicada como essa, você acabou com a tesoura. Quando você tiver que fazer uma DPN, um acrocórdon, né? Ou até uma seratose burreica, ela não vai cortar. Obviamente que não. E muito menos uma blefaroplastia, que é uma cirurgia super delicada. Então, aprenda a cuidar do seu material. Outra coisa que você não pode fazer com a tesoura é cortar, por exemplo, uma gase. Porque a gase é um material muito rígido para a tesoura de íris. Então, existe uma tesoura própria para você cortar uma gase. Seria uma tesoura reta. Uma tesoura de maio. Uma tesoura de maio pode ser reta ou pode ser curva. Então, você utiliza para cortar a gase uma tesoura de maio reta. Ou curva. São fortes. A tesoura de íris reta, você pode cortar um fio de nylon, por exemplo. Um fio de nylon 5 zeros, 6 zeros, 4 zeros. Quando começa a já ficar um fio muito espesso, 3 zeros, 2 zeros, ele também vai prejudicar o fio, o corte dessa tesoura de íris, tá? E é claro que você pode mandar afiar depois o seu material. Mas eu vou te confessar uma coisa. Nunca fiz isso nesses 30 anos de profissão. Nunca precisei mandar meu material para ser afiado. Então, assim, se você toma cuidado, você cuida do seu material, ele vai durar muito. Outra coisa, a tesoura não pode cair no chão, gente. Então, você sempre tem que orientar os seus colaboradores que a tesoura não pode cair, muito menos de bico no chão. Porque daí você vai danificar a ponta, que é extremamente delicada. Então, se ela cai de ponta, acabou o bico, né? Cai de ponta, acabou a ponta. Então, muito cuidado com o seu material. Eu vou falar, sim. Uma coisa que você pode pedir é para que as pessoas... Que a empresa, que ela... Não sei se dá para ver meu nome. Está gravado aqui, na pinça. Dá para ver, doutor Ed? Olha, o que acontece? Eu peço para gravar o meu nome no meu material. E olha só que coisa interessante. Estão vendo esse porta-agulhas aqui? Ele também tem o meu nome. E eu ofereci de presente para os meus alunos, para alguns alunos que cumpriram uma tarefa. Na verdade, um desafio. Então, aos alunos que cumpriram o desafio, tanto os meus alunos do curso online, de cirurgia dermatológica 5K, ou os alunos do curso hands-on, eu dei um desafio para eles. E aqueles alunos que cumpriram o desafio, ganharam de presente um porta-agulhas igual a este. Eu vou falar dele para vocês. E com o meu nome gravado. Na verdade, porque eu quero estar ali, sabe? Na hora que o meu aluno estiver operando. Eu quero estar ali. Eu quero que a minha energia esteja lá. Porque eu quero estar acompanhando esse aluno durante a cirurgia. Eu quero que a minha energia esteja lá, vibrando positivamente, para que tudo corra bem. E alguns estão usando, outros têm dó, não têm coragem. A Mariana mesmo, sim, não tem coragem de usar. E aí que está aguardando. Mas eu pedi para que ela usasse. Porque daí eu acho que é uma outra energia na cirurgia, né? Bom. Ah, onde que eu compro esse material? Vou contar já para vocês aonde eu compro. Eu gosto muito, gente, de uma empresa chamada Rossi. É a R-H-O-S-S-E. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Não ganho nada com isso. Eu sempre falo aqui nas minhas lives. Tudo que eu indico para vocês, eu falo aqui, eu falo, eu falo, eu abro o jogo mesmo. Eu falo das lojas onde eu compro, o material que eu compro, marcas. Não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum conflito de interesse. Não ganho nada com isso. Meu interesse, a minha intenção é te ajudar. Te ajudar nesse processo. Do domínio da técnica e da questão também de melhorar o seu faturamento. Essa empresa aqui, como vocês já vejam, se é possível ler. Às vezes o reflexo não permite. Essa empresa se chama Rossi. É uma empresa... Não sei se dá para ver. Ela é uma empresa que fica em Ribeirão Preto. Eles prestam um serviço excelente. Eles entregam material. Trocam também. Já precisei trocar. O único inconveniente é que você tem que ir no correio despachar. E o correio está lotado. A gente tem fila de uma hora. Eu tive que despachar. A gente precisa despachar os certificados dos alunos do curso online. E a gente está ensaiando o dia para ir lá. Então, são dezenas de certificados. Porque os correios estão terríveis. Com essa coisa da pandemia, tem uma fila enorme para ser atendido. Mas, enfim. Uma fila enorme de atendimento. Bom, então, essa empresa que eu já falei que é a Rossi, ela presta muito bem atendimento. Os materiais são bons. São de boa qualidade. Eu acho que todos esses aqui, praticamente todos, eu comprei lá. E eles trocam também, se não for do seu agrado. Eles têm tanto instrumentais, têm equipamento, mistura elétrica. Eu já dei uma aula aqui um dia só. A gente fez uma live só sobre mistura elétrica. E daí eu fiz uma live só sobre mistura elétrica. E eu comprei meus misturis elétricos lá também. E eles são super honestos, super corretos. Bom, isso aqui, gente, é uma pinça bacalus. Vocês lembram disso? Na cirurgia geral, não sei se vocês se lembram, quando vocês estavam no internato, isso aqui serve para fixar o campo. Então, a gente faz a anticepsia do paciente, coloca o campo cirúrgico e fixa o bacalus. Ou também fixa o mistura elétrico. Você coloca lá o fio do mistura elétrico. Vou fazer aqui com fone de ouvido. E coloca, fixa assim e fixa ali no campo. De tal forma que o fio do mistura elétrico fique assim e o mistura não caia no chão. Não acabe contaminando. É para isso que serve. Mas na cirurgia dermatológica, qual que é a utilidade do bacalus? O bacalus, eu gosto dele na cirurgia dermatológica por dois motivos. Primeiro, porque você pode fixar o seu mistura elétrico mesmo. Então, eu também, naquela aula de mistura elétrica, eu mostrei para vocês que eu coloco a caneta do mistura elétrico dentro de uma luva estéreo, que a minha secretária me oferece. E aí, para que esse mistura e a caneta não caia no chão, eu fixo com o bacalus. Está bem? Ele é assim. Você abre desta forma. Uma outra utilidade. O que eu estou fazendo aqui também, gente? Esse pacote que eu uso para fazer a cirurgia dermatológica é um pacote pequeno de material. Não é grande quantidade de material cirúrgico. Por quê? Eu preciso também... A gente precisa simplificar a nossa vida, né? Para quem está começando, principalmente, não dá para comprar. Eu tenho vários desses pacotes de instrumentais cirúrgicos. Eu tenho vários. Mas, você que está começando, não tem um movimento tão grande, você pode ter um ou dois. Não precisa ter muitos. E você também não precisa ter uma quantidade muito grande de instrumental em cada pacote. Então, um pacotinho desse aqui já resolve bem a nossa vida. Parece que tem muita coisa, mas não tem, não. Eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, o bacalus, qual que é a outra utilidade além da fixação do cabo do misturo elétrico? Seria também a anticepsia, né? Um aluno do meu curso online me perguntou ontem, doutor, para eu fazer... Eu estava assistindo a sua aula de anticepsia e o senhor usa o bacalus para fazer ou a pinça penta. Eu não tenho aqui agora. Eu acho que eu não tenho. Se eu tiver, eu vou mostrar para vocês. O senhor usa para fazer a anticepsia. Daí, ele perguntou assim, eu posso fazer a anticepsia com a mão mesmo? Ou com uma luva de procedimento? Ou com a luva lá? Eu calcei a luva estéreo, agora eu pego uma gase, molho com clorexidine e faço a anticepsia assim. É muito comum. Eu vejo muita gente fazer isso. Só que isso está equivocado. Por quê? Se você faz a anticepsia... A não ser que você troque de luva. Se você faz a sua anticepsia com a luva e uma gase, você contamina a sua luva. Então, você é obrigado a jogar essa luva, desprezar essa luva, calçar uma luva, uma outra luva estéreo. Então, para evitar isso, eu já uso o bacalus. Eu pego o bacalus, coloco uma gase aqui, duas gases, na verdade. Oi, Valkyria. Tudo bem? Valkyria é minha aluna do curso online. Giovana, também seja bem-vinda. A Fer também. Cacá. Então, eu uso esse bacalus para fazer a anticepsia. Coloco a gase aqui e faço a anticepsia. E depois, utilizo esse mesmo bacalus para fixar, de repente, a caneta do bisturi elétrico, se for esse o caso, né? Se for necessário na cirurgia, nessa cirurgia especificamente, tá? Então, já falamos do bacalus. O bacalus, qual a medida dele? Ah, em torno de uns 10 centímetros, porque existem vários tamanhos. Eu mostrando aqui para vocês, você não tem a menor noção do tamanho do bacalus. Esse aqui deve ter em torno de 10 centímetros, viu, gente? Se esse porta-agulhas tem 12, é isso mesmo, em torno de 10 centímetros esse bacalus. Então, não é daquele grande que usa na cirurgia geral, não. É menor. Vamos falar aqui do... Eu falei já da tesoura. A tesoura de íris curva. Falei da tesoura de íris reta. Não corte a gase com tesoura de íris. Outra coisa. Então, esse é o porta-agulhas, tá? O porta-agulhas que vai... Olha, eu acho que o modelo e o tamanho ideal é esse aqui, ó. E eles vendem lá na Rossi. Deixa eu ver se mostra aqui a marca. Na verdade, eu não tenho que ver. Esse aqui é o modelo que eu mais gosto de usar. Ele tem 12 centímetros. Ele não tem uma ponta muito grosseira, mas também não é uma ponta muito fina. Eu acho que é perfeita para o uso na cirurgia dermatológica. E uma coisa que é super importante é você saber a forma de empunhar o porta-agulhas. Então, uma coisa que acontece é assim, ó. O aluno, às vezes, coloca, por exemplo... O certo mesmo, gente, é o quarto dedo aqui, o polegar aqui, o quarto dedo, o terceiro aqui, o indicador. Você faz isso. Então, essa é a posição correta. O que que acontece? O aluno, quando chega na cirurgia dermatológica, ele faz assim, ó. Coloca o terceiro dedo aqui, o indicador corta assim. Faz assim. Tanto para a tesoura, ele faz assim, ó. Muito comum. Coloca o terceiro dedo aqui e faz assim. Ou aqui no porta-agulhas. O que que acontece? Eu falo para eles que isso aqui, quem faz esse movimento, quem empunha o porta-agulhas e a tesoura dessa forma, eu brinco, né, gente? Sem ofender ninguém, não. Eu falo que é cabeleireiro e postureira. E o médico deve empunhar dessa forma que eu falei, o quarto dedo aqui, o terceiro aqui e o indicador aqui. Para que você tenha firmeza no movimento. Desta forma, tá? Uma coisa que eu percebo no começo, quando você vai começar a operar, você introduz todos os dedos dentro, olha. Olha como fica grosseiro o movimento assim. E que você introduz praticamente todo o dedo lá dentro. Ele fica um movimento muito grosseiro assim. Então, o ideal é você pegar pelas pontas. Olha só como fica muito mais delicado se você coloca a ponta do dedo. Fica muito mais delicado o movimento. Tá vendo? Então, não introduza muito os dedos no porta-agulhas. Não coloque o terceiro dedo aqui. Coloque o quarto, o terceiro, o indicador. E outra coisa que eu já vi é colocar o segundo dedo assim. Olha que coisa deselegante, coisa feia. E você pegar o porta-agulhas dessa forma. Ou a própria tesoura. Você pegar dessa forma é muito deselegante, é muito desajeitado. Então, tudo isso é questão de técnica. E tudo isso vai culminar com os seus resultados. Obviamente, se você sabe empunhar o material de forma adequada, obviamente que você vai ter melhores resultados do que comparado com alguém que não saiba fazer isso. Bom, o outro material super importante é a pinça Kelly. Olha aqui. Só que o Kelly que a gente usa na cirurgia dermatológica não é aquele Kelly grosseiro. na verdade, esse Kelly a gente chama de Kelly mosquito. Aquele Kelly que usa na cirurgia geral ele é bem maior. Esse aqui é um Kelly chamado mosquito ou Halsted. Halsted com H. É um Kelly delicado. E a ponteira, a pontinha dele, olha, ela precisa ser delicada. Está vendo? Uma ponta delicada. Porque de nada adianta a gente comprar um material grosseiro. Porque a cirurgia ela é dermatológica. Ela não é uma cirurgia ortopédica ou uma cirurgia geral. Então você precisa ter um material delicado para você fazer uma cirurgia delicada. Olha só como que é. Está vendo? Então, outra coisa. Eu já vi aluno pegar, por exemplo, pegar uma gase e fazer anticepsia com o Kelly. Então pega a gase, coloca a gase aqui na ponta e faz assim, olha. Quando você faz isso, você estraga, você danifica o Kelly. Por quê? Porque você imagina que essa ponta super delicada serve para pegar um vaso numa hemostasia. E você pega uma gase e vai abrir essa ponta aqui, olha. Daí durante a hemostasia começa a sangrar daquele jeito e você precisa pegar aquele vaso que está sangrando. Ele não pega. Você pinça e solta. Pinça, solta. Ele não pega o vaso porque você mesma estragou a sua pinça Kelly. Então, cuide do seu material. Uma outra Kelly aqui, uma Kelly também delicada, com uma ponta extremamente delicada. É chamada assim de mosquito, né? A gente chama Kelly mosquito. Não é aquele Kelly que usa na cirurgia geral, não. É a Kelly mosquito, tá? Mosquito. Que é o hausted. Vocês veem que a ponta é bem delicada. Ela precisa ser delicada o suficiente para você pegar um vaso na cirurgia dermatológica, mas ela não pode ser tão delicada que pareça uma agulha. Porque daí ela é tão delicada que na hora que você vai para pegar um vaso ela não pega. Ela não é tão eficaz. Então, veja bem a ponta para que ela não seja muito delicada e nem muito grosseira, tá? Você pode ter também, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho um Kelly reto aqui para te mostrar. Vou deixar esse material aqui. Olha. aqui. O Kelly também tem o Kelly reto. Estão vendo aqui? Ele é reto. E esse Kelly aqui é um Kelly curvo. E esse Kelly reto ele é pequeno também, viu? Ele é um pouquinho maior que o outro, mas é porque eu acho que essa ponta aqui faz a curva, né? E o outro continua reto, mas a ponta também é delicada. Vou contar uma história. lá no hospital onde eu fui professor durante 25 anos, lá, a gente, obviamente, a gente não tinha todo o material ideal para realizar a cirurgia. A gente tinha material em abundância, não faltava material, mas não eram os materiais ideais. Outra coisa que acontecia era, como muita gente utilizava aqueles materiais, os materiais estavam todos danificados. Então, era Kelly que não funcionava, tinha gente que pegava o Kelly para entortar arame, enfim, era aquela porcaria. E aí, o que acontece? Carol, a doutora Carolina, ela foi minha aluna do curso Hands-On, na imersão aqui em cirurgia dermatológica. Seja bem-vinda. E o que acontece? O Kelly, essa pinça Kelly, você pode utilizar a reta. Lá, como eu estava falando no hospital, lá na residência, os materiais eram muito ruins, a qualidade era muito ruim porque muita gente manipulava aquele material sem cuidado algum, obviamente. Mas, eu dizia para os alunos assim, olha, é como parece, se você conseguir operar com esse material aqui, você opera em qualquer lugar. Então, os materiais que eu tenho na minha clínica são muito superiores àqueles lá, porque aqueles estavam todos danificados. E o Kelly reto, gente, em que situação você vai usar? Também na hemostasia, só que na hora que você for pegar um vaso, é muito melhor com o Kelly curva, vocês estão vendo? E aí, também, por que eu entrei nessa história do hospital? Porque, como a gente não tinha porta-agulhas em quantidade, às vezes também os porta-agulhas que vinham estavam totalmente danificados, porque às vezes alguém da bucomaxila ou da ortopedia ou as especialidades que faziam cirurgias mais grosseiras acabavam usando o porta-agulhas para o porta-agulhas depois que você parafusar alguma coisa ou você entortar um arame com o porta-agulhas, é óbvio que ele não vai pegar um fio de nylon 5-0, 6-0. É óbvio isso. Então, se você cuidar do seu material, ele vai durar a vida toda. Então, os porta-agulhas de lá do hospital raramente funcionavam para uma cirurgia delicada, para você pegar um fio de nylon 5-0, 6-0. Então, a gente usava quem? O Kelly reto. Então, muitas vezes o Kelly reto fazia papel de porta-agulhas para vocês verem como que é a adaptação. Ah, eu achei aqui uma pinça peana para mostrar para vocês. Olha aqui. Essa é a pinça peana, tá bom? Então, você pode fazer a sua anticepsia com o bacalus, como eu mostrei para vocês, mas você pode fazer com a peana que é a pinça ideal. Essa peana também deve ter aqui em torno de 10, 12, ela tem 12 centímetros, gente. Então, todo material quando você for comprar, você compra em torno de 12 centímetros, porque a hora que você for na loja cirúrgica, você vai ficar completamente perdido, porque eles vão te mostrar uma quantidade enorme de material e você pode acabar comprando material de cirurgia geral e tudo bem, você vai conseguir usar, mas fica muito mais difícil o trabalho, a execução da cirurgia, né? Então, essa aqui é uma peana de mais ou menos 12 centímetros e para que ela serve? Para você pegar a gase na ponta e fazer a anticepsia do paciente. Pinça peana, tá? Mas se você não quiser, você não precisa comprar a peana e o bacalus. Eu compro o bacalus, porque daí eu uso também para fixar o cabo do misturelep, tá bom? Pois bem, eu falei aqui do porta-agulhas, esse aqui é um porta-agulhas que eu acho excelente, que eu uso muito na minha clínica de 12 centímetros, só que vocês vão ver que ele não tem uma coisa chamada vidia, ó, vou mostrar aqui. Esse porta-agulhas aqui tem, ó, vejam a diferença, ó, vou mostrar aqui. Esse porta-agulhas não tem vidia e esse porta-agulhas tem vidia. Vocês conseguem ver que tem uma plaquinha aqui, ó, tem uma plaquinha escura aqui, ó, eu vou abrir, não sei se vocês conseguem visualizar, ó, tá vendo que tem uma plaquinha ali, gente? Tem uma plaquinha ali, ó, preta, bem aqui na pegada do, onde pega aqui a agulha, tá vendo? deixa eu até pôr os óculos depois de uma idade, tá aqui sim. Pois bem, qual que é o papel da vidia? A vidia é o metal, né, que a indústria criou pra colocar aqui. Qual que é o objetivo? O objetivo da vidia é fazer com que a agulha fique, a preensão seja mais precisa da agulha. Então, vocês podem ver que às vezes você vai fazer o movimento da sutura e a agulha solta, ela roda e ela não fica muito bem estável, você vai introduzir a agulha, ela solta, ela vira, ela gira. Então, a vidia serve pra isso, pra fixar a agulha e assim o seu movimento vai ser mais preciso. Esse porta-agulhas aqui que tem vidia, ele tem 10 centímetros, se vocês olharem, olha a diferença, ele tem mais ou menos 2 centímetros a menos. Eu acho ele um pouco mirrado, mas você pode usar. Eu acho ele um pouco pequeno pra cirurgia dermatológica. Esse aqui que tem 12 centímetros eu acho perfeito. Eu gosto muito mais desse, tá? Mas se você comprou, você só encontrou de 10 centímetros, tá tudo bem, gente. Não tem problema. Bom, esse aqui é um outro porta-agulhas, olha que interessante. Esse também é o outro, olha, ele é pequeno também, de 10 centímetros, só que ele não tem vidia, olha, não tem vidia, tá vendo? Então, esses porta-agulhas de 10 centímetros, eu acho esses porta-agulhas de 10 centímetros muito mirrado pra cirurgia dermatológica, tá? Bom, agora vamos falar da pinça de Adson. Essa é a pinça de Adson, que a gente usa muito na cirurgia plástica, então por isso eu criei esse hábito, né? Sou cirurgião plástico, tenho minha vida como cirurgião plástico, mas também amo a cirurgia dermatológica, amo ensinar a cirurgia dermatológica, faço isso já há mais de 25 anos. Bom, esse é uma pinça de Adson, tá vendo que ela é meio gordinha aqui, nessa parte aqui, é diferente da pinça anatômica. A pinça anatômica, vocês sabem qual é, é aquela dente de rato, né, ou ela, que todo mundo chama de dente de rato, ela tem com dente ou sem dente. Todas as pinças tem, você vai encontrar na versão com dente ou sem dente. Essa daqui, ó, é uma pinça de Adson sem dente, estão vendo aqui, sem dente, tá? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho um porta-agulhas, ah, aqui eu tenho um porta-agulhas, eu acho que de 12 centímetros, com vídeo, eu estou abrindo todo o material, ó, aqui, aqui dá para ver melhor, está vendo essa plaquinha preta, gente? Bem aqui onde faz a preensão da agulha? Então, isso se chama vídeo. E o que acontece? Ela dá muito mais segurança, né, para você fazer a sua sutura, muito mais precisão. Porém, isso encarece muito o material, tá? O material fica muito mais caro. Olha, chega a custar quatro vezes mais do que um porta-agulhas comum. Então, se você está no início da sua carreira, você não precisa investir tão alto, comprar um porta-agulhas com vídeo, que vai custar quatro, cinco vezes um porta-agulhas comum. Você pode, ó, a Carol disse que aceitou, era o meu desafio. É, você não precisa comprar um porta-agulhas que custa quatro vezes, né, esse que custa quatro vezes este aqui, Entende? Esse aqui vai resolver bem a sua vida. Mas vamos voltar lá à pinça de Addison. A pinça de Addison, ela é super importante, né, eu gosto muito porque ela, além de, assim, de eu conhecer da cirurgia plástica, dali que vem o meu hábito de utilizar, ela é muito mais precisa, né, ela tem essa empunhadura aqui perfeita, ela é mais delicada. Você vai encontrar com dente, essa aqui é sem dente, você vai encontrar na versão com dente ou sem dente. E um detalhe que eu vou dar pra vocês, qual a pinça mais traumática? A pinça com dente ou sem dente? Muita gente acha que com dente, porque tem dente e aí machuca mais. Não, a pinça sem dente é mais traumática. Então, se você vai fazer uma sutura e você fica pegando a borda da ferida com uma pinça sem dente, você está macerando a borda, você está mastigando a borda, tá? E se você pega com uma pinça com dente, é uma apreensão muito mais precisa, ela é, uma apreensão é puntiforme, você está pegando de forma puntiforme. Então, a pinça com dente, ela é menos traumática, ela é mais delicada do que a pinça sem dente. Aí você vai falar, mas pra que serve então a pinça sem dente? A pinça sem dente serve pra hemostasia, porque você vai lá, pega o vaso e alguém encosta aqui e cauteriza pra você. Então, ela é basicamente uma pinça pra hemostasia ou pra você fazer uma sutura na pálpebra. Então, a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo. Então, você não vai pegar ali com uma pinça com dente, porque às vezes pode ficar mais grosseiro o movimento. Então, ali você pode pegar com uma pinça sem dente de Adson, tá bom? Bom, o que ele já falei? Ah, o cabo de bisturi. O cabo de bisturi, você pode comprar o cabo estéreo, já, que já vem com a lâmina e já vem estéreo e descartável. Ou eu uso assim, o cabo 3, tá? Esse é o cabo 3. Ele se conecta, na verdade, conecta nele, no cabo 3, as lâminas que começam com o número 1. Então, a lâmina 11, 12, 15. A lâmina que a gente mais usa na cirurgia dermatológica é a lâmina 15 e ela vai conectar, vai encaixar no cabo 3, tá bom? Já falei do Kelly, do cabo, falei da tesoura, eu acho que eu já falei de tudo. Então, o que é que você, como que você vai montar o seu pacote para você esterilizar para as suas cirurgias? Então, você vai colocar lá duas pinças de Adson, uma com dente e uma sem dente. Uma peã para você fazer a anticepsia. Pode ser a peã, mas pode ser também o bacalço, uma coisa ou outra, você não precisa ter as duas. Um cabo de cabo número 3 para a lâmina de bisturi, que a gente usa mais é a lâmina 15, então cabo 3. Uma tesoura, uma tesoura de íris curva já resolve a sua vida. um kelly curvo e você pode colocar um kelly reto, ambos delicados, ralse de mosquitos. Ou você pode pôr dois kellys curvos, na maioria das minhas caixas eu tenho dois kellys curvos. E é isso, gente. Com isso, você já tem um material suficiente para você fazer a sua cirurgia dermatológica, tá? E a loja que vende, que eu gosto de comprar, sem nenhum conflito de interesse, não ganho nada com isso, você pode comprar em qualquer lugar, mas essa loja Ross atende super bem, os materiais são bons, tá? É isso. Eu queria, então, agradecer a presença de todos, dizer que dentro de alguns instantes eu vou começar uma nova live, quero convidá-los para que vocês participem, vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, Dr. Edil Wilson-Rossoi, curtam também a minha página, cursos de cirurgia dermatológica no Facebook. e aí e aí